Pensa exato! Olá alunos, estamos aqui novamente para mais uma aula de Excel. E hoje a nossa aula é para você que já usa a planilha. Mais especificamente para você que faz da planilha cálculos financeiros com ela. Hoje nós vamos entender como é que se faz tratativa de juros e a diferença dos tipos de juros no Excel. Algo bem rápido, bem simples. Mais detalhes nós veremos no nosso curso de matemática. Mas se você quiser receber essa planilha aqui por e-mail, já responde aí nos comentários. Hashtag seu e-mail que eu vou mandar essa planilha para você por e-mail. Então, sem mais delongas, vamos lá entender as diferenças dos juros. Bem, o primeiro tipo de juros que nós temos é o juros simples. Tranquilo? Assim, pessoal, é muito importante você saber calcular o juros simples. Juros simples é nada mais nada menos do que você aplicar uma taxa de juros sempre em cima do valor inicial aplicado. Repetindo, você tem uma taxa de juros e essa taxa de juros somente incide em cima do valor inicial. No caso, aqui na nossa planilha, nós temos aqui esse valor de R$100,00 que foi aplicado. Esse valor aplicado de R$100,00 é o nosso valor inicial. Esse valor inicial foi aplicado a uma taxa de 10% ao mês. Então, como é que vamos calcular os juros do primeiro mês? Muito simples. Nós vamos fazer uma fórmula aqui de cálculo matemático. Se você não souber utilizar as fórmulas e os cálculos matemáticos, clique aqui no vídeo no card, tá bom? Que aqui vai ter uma aula específica só para isso. Depois você volta aqui, que você vai empreender perfeitamente bem. Então, vamos lá fazer. Primeiramente, o nosso igual de... Eu quero saber. Como nós vamos calcular 10% do valor inicial, então é 10% de R$100,00. O valor de R$100,00 está na célula 4. Só que esse valor de 10% é o valor dos juros apenas. Então, agora você vai ter que somar esse valor dos juros, se incidindo em cima do valor inicial, mais o valor do último período. Último período agora é o nosso valor inicial. Então, você vai somar com o próprio valor inicial. Assim, você vai calcular 10% de R$100,00 e somar com os outros R$100,00, que você vai estar chegando no valor de R$110,00. Já no segundo mês, nós vamos fazer um cálculo parecido. Vai incidir os mesmos 10% em cima do valor inicial, que está aqui na coluna A, só que vai ser somado com o valor do último período, que está aqui na coluna C. Então, como é que nós fazemos? Igual 10% do valor inicial, afinal, nós estamos trabalhando com juros simples. Juros simples sempre incide em cima do valor inicial, a porcentagem de juros, ou seja, a sua taxa. mais o valor do último período. Aqui nós temos a diferença do primeiro para o segundo período, justamente para sempre ficar atualizando o nosso saldo. Assim, nós temos valor inicial, mais 10% do valor inicial, 10% de R$100,00, R$100,00. No segundo período, nós já temos R$110,00, só que incide 10% em cima do valor inicial. Então, soma mais 10, então fica R$120,00. Juros simples não é muito aplicado no mercado financeiro, justamente porque ele não é tão rentável. O que mais é utilizado é os juros compostos, o famoso juros sobre juros. E vamos entendê-lo agora. A diferença dos juros compostos para os juros simples é que sempre que você for calcular os juros, você não mais vai calcular somente do valor aplicado, do valor inicial. Você vai calcular em cima do valor do último período. Vamos mostrar aqui para ilustrar. Eu quero saber quanto é 10% do valor inicial. Assim, você vai calcular os juros do valor inicial, mais o próprio valor inicial. Aqui você vai chegar nos mesmos R$110,00. Afinal, é 10% de R$100,00, tanto nos juros compostos, quanto lá em cima nos juros simples. Só que nos juros compostos, você quando for trabalhar para um segundo período, você vai fazer um cálculo em cima não mais do valor inicial, mas sim do valor que já tem juros incidindo. Como assim? Olha, eu quero saber quanto é 10% de... Aqui vem a diferença. Em vez de marcar o valor inicial, você marca já o valor do primeiro mês. Nota que aqui você está calculando 10% em cima do valor da C13. O valor da C13 é R$110,00. O valor de R$110,00 já é R$10,00 maior do que o valor inicial. Então, você vai ter um cálculo aqui incidindo juros em cima de um valor que já tem juros. Feito isso, você fecha os parênteses e soma novamente com a C13. Dando um Enter, R$121,00. Uma sutil diferença aqui, nesse pequeno exemplo de juros simples, foi de R$120,00 para juros compostos para R$121,00. Diferença de R$1,00, mas isso com apenas dois períodos. Se você tivesse mais períodos, 3, 12 meses, 24 meses, ou se você quiser trabalhar com financiamentos habitacionais, por exemplo, com financiamento de casa, 366 meses, e assim você vai começar a visualizar o poder dos juros. Da mesma forma, se você aplicar o dinheiro em um banco, aplicar o dinheiro em uma investidora, numa corretora, você vai começar a visualizar o poder dos juros incidindo sobre os próprios juros. Mas, além disso, nós ainda temos mais sobre os juros compostos. Nós temos os juros compostos com aportes mensais. O que isso significa? Juros compostos com aportes mensais é nada mais, nada menos do que os juros compostos, só que a cada período você vai ficar fazendo depósitos. Um exemplo, se você tiver aqui, aplicar R$100,00 num investimento qualquer. Esse investimento qualquer rende 10% ao mês. Nós já vimos aqui em cima, no cálculo dos juros compostos, como é que nós trabalhamos? 10% em cima do valor inicial, mais o valor inicial. Então, vamos fazer aqui. Eu quero saber quanto é 10% do valor inicial, mais o próprio valor inicial. Pronto. Aqui nós temos o cálculo dos juros compostos do primeiro mês. Só que nesse primeiro mês, houve um aporte. Aporte não é nada mais, nada menos, do que depósitos frequentes. É você ficar fazendo, no caso de um investimento, ficar injetando dinheiro além do valor inicial aplicado. Além desse valor inicial aplicado aqui, você vai inserir mais dinheiro. Então, no caso, aqui nós tivemos R$100,00 aplicados de modo inicial. No primeiro mês, calculou 10% de 100, ficou com R$110,00. Mas aí, se nesse caso, você for lá injetar mais dinheiro no seu investimento, você vai ter que somar o valor que você vai estar injetando o dinheiro. Vamos colocar aqui R$50,00. Então, nesse caso, ficou além do cálculo dos 10% em cima do valor inicial, calculou 10% em cima do valor inicial, mais os R$50,00 que foi injetado como aporte, como depósito frequente. Assim, agora, no segundo mês, você vai fazer o cálculo dos juros compostos novamente. Só que não mais em cima desse valor que você fez o cálculo aqui, deu R$110,00. Mas agora, com o valor dos R$110,00 mais R$50,00, que é o valor dos juros compostos mais o aporte do primeiro mês. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto é 10% do valor do primeiro mês, 10% dos juros em cima do valor que já está lá depositado, mais o próprio valor. Porque esse valor não vai sair de lá, vai só receber os juros e vai somar com o valor que a gente já tem lá. Então, aqui nós temos R$176,00. Só que, como tem um aporte mensal, um depósito frequente, então você soma mais R$50,00 aqui. Pronto. Então, nesse cenário, aqui você fez o depósito de R$100,00, depois depositou mais R$50,00, depois depositou mais R$50,00, totalizando um depósito de R$200,00. Mas, no final do segundo mês, você tem rentabilidade de R$226,00. Ou seja, R$26,00 renderam em cima dos seus R$200,00. Alunos, essa é uma das nossas primeiras aulas sobre como você deve organizar a sua vida financeira. Nós teremos mais outras aqui. Então, acompanhe nossos vídeos. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos, com os seus colegas, que ajuda muito o nosso canal. Deixe o seu curtir aqui. Pense exato! O conhecimento sempre é útil. Para não perder nenhuma aula, inscreva-se aqui no canal. Curta e compartilhe para outras pessoas aprenderem também. Pense exato! E até mais!